Música Não roda o areocus não É que Ludu veio com habilidade Eu sou o Lanterna Verde Signo verde no frisário Que sempre mostra a verdade Mas tá tranquilo, pra mim é um trouxa Lanterna Verde Só que infelizmente sai com a cara roxa Suando, tem nada pra falar Até porque eu ensinei os três Então é pra você escalar Você quer falar do Tiago, né? Não é um chegado Eu acho que ele ia falar que você ia pro nacional Mas tem o César no seu esmago Vai se foder, é o seu escroto Você se tornou primeiro, por isso eu citei os outros Duelo Antena Verde, queimar não se acostuma Tá sem anel, não serve pra porra nenhum Aprendeu? Antena Verde, natalidade não cresceu Eu não fui pro nacional, vou de paz Se for irmão passar vergonha igual você, mano Eu preciso ir nem cular Mas você tá me louco, isso é improvisado Por isso que agora sua morte tá de lado Não quer passar vergonha, para de ser vacilão Vergonha você passou quando você perdeu o pulo Aê, mano, eu sou essa burrada Sabe por quê? Porque suas lixas não moram de nada Mas agora, sabe que dá falha Tá sem anel, então não tá garantindo a batalha Então, é nem o que a gente fala, faz a ver Cê não tomou uma surrasca, ele é tipo da aldeia Falando César, isso que compõe, sabe, não é semelhança? Cês não ganha de nenhum dos dois Faz a mudança sem entrar em pica Eu faria melhor, só que nem se classifica Quer falar de nenhum ou sua vagabunda Irmão O papo aqui é reto E Ong não é verdade Sempre foi analfabeto Até porque rimar nos seus versos Porque os deuses têm medo de mim A cara do suicide boys Mas tá tranquilo Cê tá ligado? Eu vou na minha Vou bater nele E também na boizinha Aí garota, pode ter certeza que eu faço rima O moleque vem e anima Então já era contra mim Cê não vai poder Nem se erra bem no utilizar o seu poder Então presta atenção que é sem blefe Eu vim aqui pra roubar a cena Então eu sou seu chefe Você é meu chefe, o verso é eminente É que eu não vou te obedecer Porque infelizmente eu sou desobediente Mano, cê sabe que esse é o tri Como que é bom me rever se eu nunca nem te vi? Porra, não tô entendendo essa fita Cê sabe que agora rimando tá de caô Como que cê julga a história do cara E chama ele de voz Cê não sabe um terço do que ele passou Pô, cê tá tirando minha caminhada Rimando agora Cês dois aqui não arrumam nada Agora eu vou rimando Aqui é esse pudor Cê parece uma menina No cabelo só falta flor Agora improvisando É mano pra dizer Agora esse o verso aqui nesse proceder A gente vê a hipocrisia nessa frase Diferença de quem é feminista Você já baixa a bola E eu não fico curta Eu posso ter cabelo grande e mulher tem cabelo curto Então cê cala a boca Porque você é ridícula Ela perde agora e já vai roer sua cutícula Você não aguenta? O ataque balé é minha artícula Porque vocês perdem uma carta e lhe dedícula Cala sua boca Porque você é ridículo Ele falou que eu sou um suicide boy Só que nesse artifício eu falo pra vocês Que eu garanto que a rua é nóis Mas você fala merda Ficar no mate não é suicide boy É suicide squad Cê cala a sua boca Você não gosta Você não aguenta Aqui nessa proposta Eu não evito e cê falou que o LC é vitamina Que meu flow é Rita Lee Avançado igual Rita Lina Sabe que eu vou tomando Pensando meu mano Vem na moral Como minha mente se eu tivesse tomado um Aderal Pode entender já predomina Seu talento tá embaixo do sofá Na fita Lina Tá lá mesmo Sabe que eu não sou infeliz E o aspirador de pó Porra é o seu nariz Sabe que vai cheirando Meu mano é sempre ó Eu vou na rima meu mano Provando eu não tô só Cê já não tá só É verso heresia De tanto pó na mente Eu já cheirei Sou tempo de poesia Então presta atenção na habilidade Pois rima que eu tenho mesmo É com muita praticidade Que poesia é heresia Meu mano cê nunca bomba Confundiu a heresia Eu vi o álbum lá do Jonga Sabe que é bem pesado Meu mano cê não faz E no verso que você manda Nunca é eficaz Só que eu faço freestyle E adianto De Jonga é olho de tigre Pra você cê já tá manco Sabe por que na batalha Agora tá nos mano Cê já pegou seu mar Então desça Pai nesse copo O L.C. tá manco Minha rima é muito rara Eu tô de tamanco Só que sambando Com a sua cara É pesado Eu não dou pala Mestre de cerimônia Aqui eu sou mestre sala Pode ser o mestre sala Só que tá entregue Rimando chato desse jeito Não deixa a mocidade alegre Ae Cê já citou Que só tem crioulo no Grajaú No Free Não só tem Thiago Leozinho em Barueri Até eu te sinto assim Cê sabe que vai ser bem foda De ganhar de mim Não tenho Thiago Leozinho Cante, moto, vários camarada Na minha frente Tem o Dolly Que fala e não faz nada Você é um camarada E não vai se fuder É que os cara é foda Menos você Admiro sua rima Foi até rara Não faço nada Quero ver sua reação Quando eu quebrar sua cara Tiozão Sabe por que vai se fuder Eu vim de lá do Grajaú Pra amassar você Primeiro cê falou Fala um A para você ver A, B, C, D Tô esperando cê me bater Vai fazer o quê? Sem vontade Você só tem mente Falar é muito fácil Porque temo na minha frente Ae 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 Você sabe Eu não gosto de agressão Pode pá Mas eu só não tô com você Pro seu pai não me denunciar Assim que funciona na moral Homem que é de verdade É um x2 O meu pai não vai te denunciar Por que que na hora de rimar Você veio esperar Demora meio pra rimar Por isso que isso não compensa O nome diz que é bate e volta Isso aqui não é bate e pensa Ae 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 Nem que essas aneiras Cê sabe tio Que o bagulho não dá sorte Da onde eu vi tiozão Homem com homem é esporte No rap Na luta Cê sabe É sem conduta Não vem com pensamento De puta Ei Relaxa rapaziada Preciso disso não Mas ae Você denunciou meu pai Ele me xingou aliado Falou filho Eu não quero Eu vou ser mal acompanhado Não anda com o dólar E nada com o refrigerante Porque se é lixo em segundo ano E também em estante E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Homem E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Homem Não tem flow Não tem dicção Quer me ensinar A fazer a improvisação Quando eu chego O bato na mão Desce meu irmão Eu fico olhando Você vai vencer Só que a vida diz que não Ae Cê sabe Que eu só demonstro Que você vai perder Na batalha Por te ensino Como que se faz Você pode tentar Ser capaz de chegar Percando no freestyle Só que quando tenta Cê não é galpais Não tem dicção E não tem flow É o MG Mas tem conteúdo Coisa como vi você Vou te ensinar Uma coisa Agora eu vou te rebater Cê quer fazer freestyle Cê tem muito que aprender A vida diz que não Ela falou isso pra mim A vida inteira Mano Desde quando eu nasci Sabe por que fazer Você é cuzão E eu sou ele Tá na final do nacional Eu tava lá E você não Legal Dá tempo a indagar Mas hoje você não chega Na final Você não trouxe BH Ae Na de outro Você só vai perder Se eu cago essa parada Hoje não vai ter que vencer Hoje eu não trouxe BH Meu parceiro Só que eu tô me sentindo Em meu terreiro Só que uma coisa Que é uma coisa bela Eu trouxe o conhecimento Que arranca todo o grito Da favela Beleza Mas falar da favela É fácil quando tá no microfone É fácil cê chegar aqui E grita a favela Difícil a cê chegar nela E ela grita o seu nome Difícil quem tá no meu nome Só que eu vou fazer Pra ter merecimento É difícil fazer A favela gritar por meu nome Sabe por que Toda hora tá passando Um policial Com a arma lá na mão Mas tem que estar lá na frente Com ele se rebaçando Uau Você ficou meio nervoso O que que é isso meu amigo Pareceu do Bolsonaro Eu acho que esse cara É só um babaoso O que que foi NG Tá fugindo o discurso de novo Uau Você tá pangando Você tá confiando milhiano Separa os homens dos meninos Pau do cú do Bolsonaro E pau do cú dos bolsombinos Uau 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 Fala Minhão Em cima da batida Você é cheio Não é gato Eu acabo com sua sete vida Falou Porque eu faço um fim E pode faltar mais do que eu Espanco sete mesmo em fim Ah não vê se fica quieto É sério Agora eu vim mostrar Meu mano Que não vai ter mistério Você falou de gato Você tá de caô A sua derrota é doce Então é um peixe Não vai ter mistério Você tá ligado com o papo É sério Mas quem sabe que aqui Não tem a rixa Todo emperrujado É mistério Você é um pão suja Não, não, não Vai tomar no meio do fio Seu cachorro e pega a fila Eu sou mais mais que o menino Aê Você só põe na batalha Se puxou É sério Você batou de frente Mas você já morreu Demorou Malucos Você não é capaz Sete mil Quando pega uma mina Até uma saco Faz muito mais Aê Pode parar Se é normal O grande é mistério Por que você manda tão mal Mano, para a boca no médio Você que é a velma Será que o Bob Quer ser o frente? Aê Eu vou ler o melhor Você vai estar aqui É sério Cante Você não serve Pra CMT Não é um drag não O verso é assim Eu vou levar no verso Do começo ao fim Por que aqui eu não sou o zorro Vou ter Scooby-Boo Legal Eu tô no estilo cachorro Você é o zorro Só que aqui você não faz a festa Até porque É Tem uma marca na sua festa Aê Você já sabe que pra mim Você é ramelão E hoje eu marco de Tiago Você é assinatura no cachorro Aê Eu não concordo que eu ganhei o primeiro round Mas tudo bem Eu ganho até no terceiro pra mim também Até porque suas rimas já estão tudo ultrapassadas Quem mandou você ficar chorando das rimas passadas Irmão Eu rimo no conjunto Passamos assim Vem você e o Tiago junto Até porque Você é esclato namorou Por que não dá pegadinha no pilão Já que você gosta tanto Noventa te deixa em pranto Pra acabar contigo aqui direto Do Espírito Santo Você fica logo no canto Noventa faz encanto Isso é hip hop E você não veste o manto Demorou, demorou Pode vir o Tiago e o Leozinho Tiago vem aqui Ah, não espanca o sozinho Não vai adiantar Porque você tá pensando que é bom Mas você não vai ganhar O Leozinho tenta Essa que ativa Mas o acerto sempre vem através da tentativa Essa você não pega no E não Irmão Daqui você nunca vai sair campeão Ele é palhaço, né? Não você falha Então vai botar fogo no circo Que eu boto na batalha Batalho Mas aqui não tá em casa Eu boto fogo e chamo o Fábio Brasa Pra você fechar assim Você pode até tentar Falou que ia ganhar Mas cadê? Não achei É só os índios mais pesados da tribo que é sem ideia e sem batalha E sem batalha Do norte, um índio diferente Fazendo uma uau que com o passe pra frente O W quando chega na batalha representa E vê Rafael na frente Claro que ele aposenta 180 mil graus Eu vim de Manaus Do meio do caos Da terra das naus O cara tenta até rimar comigo Mas é diferente Só fora da batalha que eu chamo de amigo E dentro já se torna um inimigo Mas é só o atalho Ele sabe que corre perigo Até porque quando eu batalho com você castigo Ou seja, eu tento fazer você rimar bem Mas nunca te estigo Ele é o rei fel Tenta mandar rima Mas não é cruel Ou seja, mano Hoje ele vai pro céu Quem mandou você ser fraquinho Eu mando e mando a rima carrossel Rima carrossel Atravessando o Atlântico Depois eu mando o ovo e som Ai que romântico Aê, cê tá ligado que não deu A sua rima infelizmente pra você não venceu É Amazônia, eu vou a rima é verdadeira Então é de lá e você vai sofrer mais do que as madeireiras Ai cê tá ligado na moral Porque já não deu e é meia nota pra matar em nota fiscal Então é simples, eu sou verdadeiro Você não é um índio do outro lado Você é um índio verdadeiro Então cê tem que entender a rima boa Então o mínimo que eu faço é respeitar a sua pessoa Sabe mesmo assim que é um conselho Você é um índio iludido Hoje não vai ter espelho Sabe como eu faço se você toma um couro Depois de tudo a medalha vem pra mim que é a de ouro Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Onde é que falou que eu não tava pra brilhar E que o Drizzy vem na batalha pra só falar Eu chego lá No Youtube e penso Comenta, Thiago Norta Cê tem falta de bom senso Tenho falta de bom senso Cê pode pá Porque hoje não tem senso É só soco que eu vou dar Me desculpa, seu otário Cê fala demais Mas eu não vejo o sentinerário Cê viu como é que esse menorzinho é cabuloso Parece que o Mc Steel agora ficou nervoso Eu chego lá Porra no cubo Porque eu sou o Mc Mesmo que eu sou o turco Eu sou o Mc Steel Realmente pode pá Ativei o modo turco E hoje eu vou te matar Cê tá fodido, meu truta Já era Cê perdeu nessa desculpa Não perdi Cê pode atingir o modo turco Só que cê sabe que o vagone aqui não é truco Sabe por quê? Eu chego e vou além Sou lutador do Street Fighter Eu sou Ryu Você é quem? Fala de mim, você é Ryu Olha só, meu amor Sabe que eu agora nessa vida que eu tô improvisando Você não é Ryu Olha só, então repara Você não é Ryu Mas geral Ryu da sua cara Geral Ryu Ei, 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 ei Geral Ryu da minha cara Isso não é verdade E você passou vergonha dentro da própria cidade E aí? Não, Ryu, não, não Sabe por quê? O meu freestyle agora tem revolução Eu passei vergonha na minha cidade Realmente bom, rapaz Pior é você que se abre a gás Cê não volta nunca faz Cê tá fodido no parque Hoje eu fiz o que não fez o grau Que do sol Aniversário do seu pai Você não atura Que contraditório Parabéns Você mora na cobertura Vai, não adianta Toma um porre Mora na cobertura Mas contra o Cante Chama ela Senão você morre Moro? Se é que você entende Não avança Pede a cobertura No rap te falta segurança Então já era Pode crer É segurança Eu sinto que você vai perder Rimando aqui não se adianta Vem de corta vento Legal O Cante vem Corta sua garganta Moro? Você se desesperou É como se fosse no alto Helicóptero Só que não adianta no RAP Porque você que manda em helicóptero Eu sou muito mais o LC Iê, iê, vamos chegar Um, 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 um Aê, não é cobertura Pelo amor de Deus Imponho Tá mais pra cobertor Porque você me ganha No mundo do seu sonho Aê, eu já chego Calma que isso daqui é freestyle E eu chego no aconchego Meu pai te ama Mentira ele te detesta Sem maldade Você tem uma grande testa Sabe por que ele te detesta Você é tão amado Que ele nem te convidou Pra sua festa Aê Tá tendo festa lá em casa Sem maldade Hip hop Que agora cê vaza Para de falar Da minha vida pessoal Irmão Não percebeu Que tá mandando mal Maior campeão da aldeia Sim, demorou Cê tem que me respeitar Porque quando eu cheguei Cê nunca mais ganhou Aí, ô seu otário Mano, bate de frente Isso aqui é hip hop E eu sou consciente E mandou agora Você já vaza Me chama de playboy Mas eu sempre te acolho Bem lá na minha casa Uou